Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e já está no ar um governo agora. O Ministério da Saúde decidiu antecipar em dois meses a campanha de mobilização contra o mosquito transmissor da dengue e outras doenças. O reforço no combate ao Aedes aegypti deve contar com o apoio de toda a população. E você, já combateu o mosquito hoje? Com essa pergunta, a campanha do Ministério da Saúde reforça o combate ao Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. A iniciativa reforça o apelo à sociedade e aos gestores de saúde sobre a necessidade de ações constantes. Qualquer lugar que acumule um mínimo de água é ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O inseto coloca ovos em locais de fácil reprodução. Por isso, a prevenção é tão importante antes do período das chuvas, condição ideal para epidemias. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo mutirões durante a epidemia. Lógico, precisa, precisa. Mas se tivesse feito no cedo, com certeza o risco de epidemia seria muito menor. A prevenção é feita durante todo o ano pela vigilância ambiental. O trabalho é de formiguinha, casa a casa, porta a porta. A gente pede que a população receba bem o agente, preste bem atenção nas orientações que eles vão passar. Mas muitas portas não são abertas para os fiscais. Quem aceita a fiscalização reconhece a importância do trabalho. Acho muito importante esse trabalho do governo, de educar as pessoas. Essa é uma convocação. A campanha publicitária usa depoimentos reais e de profissionais da área de saúde para sensibilizar a população. Mesmo sabendo o que fazer para prevenir, as pessoas ainda têm dificuldades de agir. O importante para as cidades, para os cidadãos, é pegar essa informação, mas não a jogue fora. Transforma essa informação em atitude. Os indicadores da pecuária cresceram no segundo trimestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado. Dados do IBGE mostram que houve alta no abate de bovinos, de suínos e de frangos. A produção de ovos, por sua vez, cresceu 7,2% e bateu recorde da série histórica. Segundo especialistas, o crescimento no mercado de carnes foi impulsionado pela demanda externa, especialmente pela China. E o Brasil conquistou mais um mercado internacional para exportação de bovinos vivos. Depois de cinco anos de negociações, o Equador decidiu abrir um mercado para receber os animais brasileiros. Segundo o Ministério da Agricultura, a exportação de animais vivos oferece uma alternativa para os produtores rurais. E demonstra o alto padrão genético do gado brasileiro, além da confiança internacional na defesa agropecuária do país. O Governo Agora fica por aqui. Até a próxima edição.